E aí manos, Rainbow Six Solo Ranked, salve, vamos hoje, vamos jogar, eu quero fazer uma primeira rodada maluca Porque estamos favelite, entendeu? E favelite tem uma parada muito legal que é Se eles colocarem no meta, a gente tem como entrar tudo sem fazer um barulho, véi Dá pra entrar sem fazer nenhum barulho, dá pra limpar um negócio ali, um caminho muito foda É só ser rápido, entendeu? Então eu vou ter que deixar o drone mais ou menos posicionado onde eu vou ruxar Passar por essa ruxada, eu acho que rola, onde eu coloquei pra spawnar eu nem vi Eu coloquei mercado, beleza, é mercado mesmo, você vai no mercadinho, vamos ver se funciona Mano, se você curtiu, já deixa o seu like, eu joguei com esse mesmo time no último vídeo Se você não sabe o que tá acontecendo, eu tô com uma conta secundária que eu comprei Por alguns outros motivos, mas resumidamente tive a ideia de fazer um Solo to Diamond Ver se é possível, acho muito difícil, afinal de contas o Rainbow Six Seed é um jogo pra se jogar em equipe, certo? Mas ainda assim a gente tá tentando, o pessoal gostou muito, acho que dá pra trazer umas dicas, dá pra trazer um conteúdo muito legal Vambora, eu vou correr aqui pela direita Ué, eu nasci mercado? Esse plano era mercado que eu queria nascer não, mano Não, era assim, eu tenho certeza, eu vou até conferir, mas... É, mercado sim, ué, você corre pelo mercado e vai pra ali, não é pelo campinho não É o caminho do caveirão, é aqui ó, corre aqui por essa direitinha É isso mesmo, ó, aí corre por essa valetinha aqui, um dos perigos que eu corro é aquela janela Se eu passar reto por ela, ok A gente vai subir por aqui E rushar por aqui Essa é a preocupação do patifinho, né? Vambora Comece o rush Vou arriscar Eu não tô com o defuser, beleza Quase deu certo o rush Rushei e peguei o dock já, hein Ah, olha esse cara, mano De novo esse maluco Eu já joguei com ele uma vez, já Beleza, vou pegar dois Já era, o rush já morreu já Não tem granada, é só no cantinho aqui, o rush Aqui ó, o rush já sai Padrona Preparar pra explosão Ele morreu ou não? Nem vi Não, tá ali ainda Tem que pegar o kit lá Segura aí, segura aí, segura aí, termite Boa time Meu rush até que funcionou, né, velho Mas é porque Você viu que eu peguei os caras de costas Mas eu não tive agilidade na mira Pra matar aqueles caras Se é qualquer pro player jogando ali agora Matava os dois e mais o dock que vacilou Mano, esse rush sempre funciona Mas tem que tomar muito cuidado Porque naquela ida ali, você dá as costas pra cozinha, né Então é o perigo dessa situação A gente vai pegar o mesmo spot O pessoal normalmente nasce mercado Que é aquela beiradinha ali Eu queria jogar com o personagem rápido E ficar furtivo por ali Mas acho que essa eu vou jogar um pouquinho mais safe hook, mano Por quê? Perigoso, perigoso Mas vamos aí Tem que ver como é que vai ser a estratégia dos caras Tem muitos ali que rusham, né Aquele PSDB Bolsonaro Ele jogou com a gente na última partida Ele fez um bagulho que eu quase dei um rage Absurdo nesse maluco Esse que é o difícil do solo ranked, né Na real Você tem que tomar muitas decisões por si próprio Mas se você jogar em time Esse time tá muito maneiro Os caras comunicam pra cacete e tal Mas mesmo assim você acaba tendo Que tomar muita decisão Meio que solo, né E é isso que dificulta muito A solo ranked Essa parede aqui, aliás É um saco nesse mapa, né Tem que pensar bem o que a gente vai fazer aqui Fortificou ali, fortificou ali É, tem que fechar aqui, mano Tem que fechar aqui do lado também Evitar que os caras tenham visão tão clara, né Tentar ajudar uma das malinhas Faltou aqui, ok A sua Twitch ali eu não vi ハ Que que é esse juiz tá fazendo? RECARREGADO BLECKYBIRD 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 É esse mesmo aqui BLECKYBIRD 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 RECORDO COMO Nossa, que bom, velho. O maluco mandou muito nessa defusada agora. Eu ia emocionar demais se eu fosse ele. Bom, beleza. Já rushamos uma. Eu acho que eu já fiz mais do que eu poderia ter arriscado. Eles vão repetir o spot. Rushar agora é meio vacilo. Então a gente vai jogar de Blackbeard. Vamos tentar jogar um pouco mais safe. Abrir um pouco de caminho aí por fora do mapa, né? Tem Temer Mais, tem Embana, tem Ashe. Dá pra funcionar, mano. 2x0 na Favelita é um belo Dom Placar. Se a gente conseguir ganhar atacando essa 3x0, só vai restar uma defesa ou um ataque pra vencer. Não é muito difícil. Dá. Então eu acho que dá certo, velho. Eu acho que dá certo. A gente vai tentar correr dessa vez. Eu acho que eu vou por baixo. E vou ver se eu peço os caras por lá. Não por aqui, né? Essa rushada aqui não vai mais funcionar. O caminho que eu queria mesmo fazer vai ser por aqui. Eu queria entrar por aqui, ó. Esse é o caminho que eu queria fazer. Normalmente os caras quebram ali, ó. Por aqui eu tenho algumas opções de caminho, né? Por isso que até que eu queria fazer esse caminho aqui. Eu tenho como vir por cima ali. Qualquer coisa aqui embaixo não der. É entrar pro caminho, matar um e inverter o lado, ó. Tem pezinho ali que eu vi, ó. Pezinho ali. Tem cara marotado no andar de baixo, hein. Cuidado. Vocês acharam uma bomba? Calma, sledge. Vou abrir. Taca os caras marotais. Tão uma granada, sledge. Pra dentro. Tem um cara marotando aqui embaixo, hein? Hora de estourar os tímpanos! Tá quase ero, puta! Que puta buraco é isso que vai ser? Filho da puta, rushando. Você derrubou o desativador. Você derrubou o desativador. Tinha um cara lá no fundo do corredor, perto da roda-tia. Pera da escada. Era um Jäger. Não sei quem não. Tem até um ali, ó. Pegou. Matei meu Jäger. Filho da puta! Tava lá no... É muito rápido, ele corre demais, filho da puta, hein? Que hoddy, velho. Ô Thermite, tem um minuto ainda, velho. Dá pra cê dronar, mano. Tem um em cada bomba e tem um correndo. Já viu, já viu. Olha o dron... Tá, não. Nossa, como... Como esse jogo é... É foda, né, velho? A tensão que a gente sente em cada partida é um negócio escroto, mano. Bom, a gente já fez essa parte, os caras fizeram a parte deles, né, também. Não dá pra... Esperar que a gente fosse ganhar diretão. Eu tô pegando caveira pra tentar ajudar um pouco mais, velho. Os caras botaram apartamento do... É melhor do que o quarto da tia, né? Ah, apartamento do motoqueiro é um pouquinho melhor do que o quarto da tia. Que difícil, mano. Que difícil. Dois a um. Vamos lá. Ganhar essa aqui defendendo vai ser show. Perder ela, tudo bem. Vai ficar zero a zero. Os caras ganharam o melhor ponto defendendo a gente. Vambora. Deixa essa bagaça toda aqui. Só assim as placas para os colegas. Vamos pra fora, mano. Fortifica tudo aí, querido. Pode minimizar o localizar o mapa. Pode pegar a série. Pode pegar a série. Eles vão roxar, hein? 10 segundos restantes. 5 segundos. Colocando arame farpado. Bomba localizada pelos inimigos. Colocando arame farpado. É, eles roxaram já. Eles estão tudo por aqui, ó. Já pirou atrás daqui, velho. Vou entrar aqui por onde eu tô. Vai termitar o B, vai. Vai termitar o B. Vai termitar o B. Vai, tá entrando o B o termite. Tá entrando o B. Saiu. Ô, JTR. Sai daí, mano. Marota aí, cara. Você pega o... O cara roxou em mim no apartamento lá da tia. Filho da puta, mano. Não quero, sai. Não, vai não, vai não, vai não. Por que não fez barulho, velho? Tem segundo, mano. É sempre assim, velho. Você tira a mira do ponto em que você tá, o cara aparece, mano. Os dois estão dentro, né? O Tietchan tá no apartamento da tia lá. Lavanderia. Lavanderia. Boa volta Boa caralho É aí mesmo Ele tá me adaptado Um ou dois chego Vai, vai dando um cheiro aí Tá fazendo a pressãozinha Que vamos ganhar Esses dois caras que estão aí jogam bem Tanto o Leo quanto o Nico É aí mesmo, né Boa time, boa, boa Vamos nessa parte de novo Ganhando e defendendo É só ganhar atacando, velho Tô pensando como que eu posso fazer isso aqui O Black não deu muito certo, né Puxo termite Vamos ao mercado Tá, eles ganharam naquele ali que a gente atacou Então eles não podem repetir Provavelmente eles vão por baixo Normalmente aqui o que eu gosto de fazer É ficar lá no fundo do campo de futebol E quebrar se for o ponto que eu tô pensando Se eles colocaram estufa lá Beleza, aí dá pra ganhar sem muita dor de cabeça Só tem que tomar cuidado com as costas Mas, mais importante do que isso realmente é Estourar as paredes de fora Do campo de futebol Camperar por fora E tentar pescar o máximo de cara Que a gente conseguir por ali Eu acho que eles vão colocar no andar terra Eles não vão colocar lá no topo Lá no topo é muito difícil de defender É muito difícil ficar dentro do ponto, né Então isso é muito ruim Porque se o time adversário entra no ponto Você não tem o que fazer, né, mano Você fica totalmente sem alternativas Eu vou por fora, mas vou por dentro Espera aí É, isso mesmo Tentar cercar campo de futebol, né Cuidado com uma rotada, hein Vai até lá e desative-a Novo O desativador não está mais sob sua guarda Preparamos Tem um aí, mano Tem um aí A bala caiu Aí no cantinho Valeu O desativador foi recuperado Abrimos O Eco está na esquerda aí, Black Na esquerda Vamos bombar aí Ele está de dois Cuidado Para esse armário azul aí Tá aqui ó, tá aqui ó, no cantinho Boa time Mais uma, velho, linda demais Solo ranked, brother, rumo ao diamante Encontrou um time bom quando estiver jogando solo ranked Um time que se comunica, um time sangue bom Fica com os moleque, vale a pena Vai vir uma sequência de vitória, mano Ô, Nico, carregou Eu fui o que mais matei do time, mas não quer dizer nada Fui carregadão pelo Nico Jogou demais, velho Pontuação, caos, momento certo Isso é mais importante, mais uma partida a gente vai pro ouro 3 Mais umas 4 vitórias em seguida A gente enfrenta no platino Engata no platinão Tamo junto, moleque, ó Beijo na sua bunda, até a próxima e valeu Tchau, tchau, tchau